Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra para nós nesta noite está em Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Abel. Pela fé Abel ofereceu Deus o maior sacrifício do que Caim pela qual alcançou o testemunho do que era justo dando a Deus testemunho dos seus dons depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi encontrado porque Deus transladara visto que antes de sua deslação alcançou o testemunho que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galareador dos que os buscam. a palavra do Senhor vai dizer para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. E como adquirir essa fé? A própria palavra de Deus vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós devemos entender que pela fé nós devemos acreditamos no nosso Deus o nosso Criador assim como Jesus ressuscitou. Tomé não acreditava que Jesus estava vivo e ali ele falou eu tenho que tocar nas mãos nos buracos das mãos dele para mim acreditar e quando Jesus chegou até ele foi tão toque aí Jesus disse olha você só acreditou porque viu os outros teve mais fé porque acreditou naquilo que não havia visto é o que nós vivemos não vemos Deus mas sabemos da tua presença conosco a todo momento então neste momento de angústia de preocupação confia no Senhor porque pela fé ele está do teu lado te amparando te cuidando de ti e dos teus familiares querido Deus e eterno Pai que nesta noite Pai pela tua fé pela tua grandeza o Senhor vem trazer a resposta que tantos necessitam vem trazer Papai derramar as bênçãos necessárias sobre a vida de cada um Pai sabemos que somos pecadores pedimos perdão pelas nossas falhas e agradecemos desde já pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas Pai sabemos que muitas coisas ainda serão feitas porque pela fé porque cremos no teu poder no Senhor dos exércitos no Deus do impossível Pai querido eu te peço nesta noite venha cuidar de cada um Pai venha recordar resguardar cada um onde é que for Pai querido eu te peço nesta noite em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém e amém meu irmão se você gostou do vídeo se inscreve no canal marca o sininho diariamente direto a mensagem direto dos céus para você tenha todos uma ótima noite e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e lembre-se a fé vem por ouvir a palavra de Deus e sem fé é impossível agradar a Deus então se queremos agradar a Deus se queremos chamar a atenção de Deus medite na palavra do Senhor de dia e de noite assim você vai agradar o nosso Criador tenha todos uma ótima noite e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos amém salячimos amém amém Obrigado.